Relembro que as intervenções nesta ronda são de 7 minutos por cada grupo parlamentar. Vou tentar ser concílio. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Sra. Presidente, Sra. 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 Estado, Sras. e Srs. Deputados, primeira palavra para esse recorde que acaba de recordar aqui, o recorde de tempo em funções. Eu queria deixar aqui também 3 notas em nome do grupo parlamentar sobre esse efeméride que acabou aqui de sublinhar, porque acho que é merecido. A primeira nota para o compromisso que Portugal assumiu, primeiro em Paris, depois em Marrakech, da COP21 e que é transposto para o roteiro para a naturalidade carbónica até 2050. Eu acho que este documento marca o Ministério do Ambiente e marca o exercício do Sr. Ministro do Ambiente, dos objetivos e das metas em concreto que temos que alcançar até 2030 e depois até 2050 para atingirmos a naturalidade carbónica. Mas não havia roteiro se não tivesse também este Ministério do Ambiente criado o Fundo Ambiental e de todas as linhas de apoio que havia dispersas, ter criado um único instrumento de apoio à defesa do ambiente, à naturalidade carbónica, à biodiversidade. E o Fundo Ambiental revelou-se e tem-se revelado também um instrumento político de defesa do ambiente muito importante e eu acho que é justo sublinhar também aqui nesse balanço que faz esse papel e haveria um terceiro ainda, mas não posso levar muito mais tempo, que é o facto da alteração orgânica de trazer para o ambiente as florestas. É muito mais profundo que uma alteração orgânica, eu acho que nem sequer o Parlamento ainda entendeu porque mantém as florestas na Comissão de Agricultura, que nós hoje não podemos olhar para as florestas apenas do lado produtivo, mas temos que olhar cada vez mais para a capacidade de captura de carbono que as florestas têm. Esse é o novo grande objetivo da floresta. O Sr. Ministro partilhou hoje connosco uma grande notícia, uma boa notícia, o facto da EDP ter decidido antecipar o fecho da central de Sines e encerrarmos as centrais de carvão em 2021. Aqui está um bom exemplo, o Sr. Ministro, de incumprimento de prazo que eu julgo que todos os portugueses ficam muito satisfeitos e nós aqui no Parlamento também. Nas últimas semanas, até a propósito do encerramento das centrais a carvão, temos falado muito da liderança de Portugal na produção de hidrogênio verde, de hidrogênio renovável. Sempre que há um novo objetivo, uma nova meta, aparecem sempre também aqueles que têm medo. Foi assim quando o país se lançou nas energias renováveis, na eólica e no solar. Foi assim quando se decidiu, quando se anunciou para o Primeiro-Ministro encerrar as centrais a carvão. Havia muita gente que dizia que estávamos a pôr um prazo muito cedo, que iríamos precisar nesta fase de transição energética ainda durante mais tempo da central de Sines e do Pego. A verdade é que os números demonstram que podemos antecipar. E é assim agora quando se fala do hidrogênio verde que aqui referiu. A semana passada, Sr. Ministro, até foi lançado um manifesto contestando a aposta no hidrogênio verde. Bem, diz-se que a tecnologia ainda não está madura e que Portugal está sozinho nesta ambição. Ora, Sr. Ministro, eu julgo que importa esclarecer nesta audição os portugueses, primeiro, até porque a Comissão Europeia anunciou uma aposta forte num bloco europeu de produção de hidrogênio verde e tendo criado, aliás, uma aliança para a utilização do hidrogênio limpo. E a razão de que estamos sozinhos também me parece estranha, tendo as últimas notícias que esteja assinalado que Portugal assinou um compromisso com a França e a Alemanha para a produção e distribuição de hidrogênio verde. O que significa que estando Portugal, juntamente com o eixo franco-alemão, a liderar este processo de produção de hidrogênio verde, não se pode dizer que o nosso país esteja sozinho, nem sequer mal acompanhado. E esta questão do hidrogênio verde é também algo decisivo para uma política industrial não poluente e para que consigamos uma transição climática bem-sucedida. O último Conselho de Ministros aprovou o decreto de lei que estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Gás, regulando a produção de gases de origem renovável e de baixo teor de carbono, assegurando um princípio de neutralidade para o consumidor. Eu sublinho este princípio porque nas energias renováveis, no início desse processo de transformação, esse princípio não existia. Sobre isto importa aqui também explicarmos como é que vamos fazer, como é que vamos atingir este objetivo, isto é, como é que vamos resolver os problemas do armazenamento, como é que vamos resolver os problemas da distribuição sem que esses custos, desta vez, sejam pagos, digamos assim, pelo consumidor. Ainda em matéria de energia, o Governo anunciou para este verão um novo concurso de energia solar, 700 MW de ligação à rede elétrica, 12 lotos que seriam disponibilizados. O Governo anunciou que esse concurso teria lugar a este verão, eu queria perguntar como é que está a fase de qualificação desse concurso, se há interessados, como é que ocorrer essa fase para um novo input de energia renovável, neste caso solar, muito importante, por exemplo, para a região de onde eu venho e muito importante para o país. Não posso, no entanto, deixar de sublinhar aqui uma aparente disfunção entre o nosso papel cada vez mais líder em matéria de produção de energia e aquilo que é o mau resultado que Portugal tem em matéria europeia na questão da pobreza energética. Isto bem, como é que nós podemos passar daqui a algum tempo a produzir e a vender energia e, segundo o Eurostat, somos o quinto país pior em matéria de pobreza energética. Isto bem, os nossos concidadãos têm uma enorme dificuldade no verão a arrefecer as suas casas e no inverno a aquecer as suas casas. Eu julgo que nós também temos aqui que inverter esta situação. Um segundo tema que ainda vou tentar é exatamente aquele que falou dos biorredecidos. O país e um governo do socialista fez uma grande reforma há 25 anos, acabando com as lixeiras municipais e transformando a deposição dos resíduos em valorização dos resíduos. Mas nós temos cada vez mais queixas do aumento e da necessidade do aumento de células, porque nós temos um problema que é que temos uma taxa de reciclagem muito baixa. E cada vez que não reciclamos, que não reaproveitamos o lixo, nós verdadeiramente estamos a jogar dinheiro para o lixo. E eu julgo que era importante o governo aqui também inovar e atualizar os princípios de gestão dos aterros, como aliás eu sou ministro já aqui disse. E há uma questão que muitos concidadãos têm escrito ao Parlamento, que tem a ver com uma boa decisão do governo de retirar o ambiente de 578 escolas, mas com a preocupação das comunidades que vivem, nomeadamente perto destes aterros, se nós temos condições de segurança para receber estes resíduos de amianto nos aterros que existem. E eu julgo que esta também era uma boa oportunidade para esclarecermos as populações. Então, portanto, vou terminar para não utilizar os dois minutos a seguir, perdi-lhe só uma tolerância. Sr. Ministro, a água é um recurso fundamental. É um recurso, é um direito humano mesmo. Num cenário de alterações climáticas e secas extremas, é necessário que nós tenhamos uma gestão muito mais eficiente e eficaz da água. E coloco-lhe esta questão também como Algarvio, numa região que vive praticamente todo o ano em seca severa ou seca extrema, o Algarve, Sr. Ministro, precisa de um plano de gestão e de segurança hídrica que garanta água em quantidade e em qualidade. Não podemos, de facto, continuar a esperar que chova. Muito obrigado.